A Índia é um parceiro estratégico do Brasil. Isso significa que Brasil e Índia têm um diálogo de alto nível, uma interlocução frequente, não só no plano bilateral, mas também em planos multilaterais e plurilaterais, sobretudo no grupo IBAS, com a África do Sul, e BRICS, com China, Rússia e África do Sul. Brasil e Índia têm procurado aumentar a sua cooperação em vários campos, mais recentemente na parte de ciência, tecnologia e defesa, e também na área espacial. A Índia é um dos três países que conseguiram colocar uma nave na órbita de Marte. Tem um avanço na parte de defesa significativo e com o Brasil poderá fazer muito nessa área. Representar o Brasil na República da Índia é sem dúvida uma grande honra para qualquer brasileiro. O Brasil e a Índia têm relações diplomáticas desde 1948, logo após a independência do país. Temos uma cooperação em várias áreas, sobretudo em ciência e tecnologia, defesa na área espacial. E temos um relacionamento comercial que tem crescido muito ao longo dos anos. A Índia tem trilhado junto com o Brasil no campo multilateral, batalhado sobre o desenvolvimento sustentável já nos anos 60 com a Octade e mais recentemente na OMC e também em mudança do clima. Representar o Brasil na República da Índia é um desafio muito grande, não só pela intensidade dos laços, pela profundidade que une esses dois países, mas também pelo fato de que tanto o Brasil como a Índia têm desafios muito grandes pela frente, sobretudo na parte social. O desafio será, portanto, encontrar mais áreas de complementaridade e trabalhar juntos com esse país, com essa grande república que é a Índia, com o qual o Brasil tem se unido ao longo dos anos com amizade e com profundo respeito. A Índia é um desafio muito grande,